E a equipe Alfa Romeo confirmou nesta quinta-feira que o Theo Pocher, concorrente do Felipe Drugovic na temporada de 2022 da Fórmula 2, estará pilotando pela equipe no primeiro treino livre do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Pocher é atualmente piloto da Academia Sauber, isso desde 2019, e essa será a segunda oportunidade dele de pilotar um carro da Fórmula 1, sendo que é a primeira oportunidade dele de pilotar um carro da geração atual da Fórmula 1. Ele irá substituir o Valtteri Bottas no primeiro treino livre que acontecerá no dia 21 de outubro. Além disso, Theo Pocher ainda poderá participar de outro treino livre até o final da temporada, já que todas as equipes precisam colocar um jovem piloto para participar de pelo menos dois treinos livres, e esse será o primeiro treino livre que a equipe Alfa Romeo vai estar abrindo uma oportunidade. Bom, segundo o portal do Planet F1, Theo Pocher na próxima temporada será piloto reserva da equipe Alfa Romeo, e isso pode abrir oportunidades para ele estar participando de mais testes e treinos pela equipe. Bom, meus amigos e amigas, assim que tivermos maiores informações, vou trazer para vocês aqui no Planet F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!